A nossa, na verdade, ela fomenta a parte do município durante 14 dias, né? Hotéis, restaurantes, tudo lotado nesse período, os ambulantes trabalhando durante 14 dias, então ela, na verdade, é um elo com a comunidade, né? Na verdade, é um evento organizado para a comunidade, para as equipes, para os municípios também que vêm de fora participar. E a ideia sempre é essa, agregar e mexer com a economia do município, entendeu, Copa Norte? Exatamente isso, não só o futebol, mas o que envolve todo o município de Calçoende. E a faixa etária vai de quanto a quanto, assim, 17 anos, de 20 até? É o futebol normal, como em todo lugar do Brasil, entendeu? Você que tem condições de participar do evento, você vai participar do evento. Na verdade, é um futebol, dentro das regras de idade, é o que é permitido pela CBF. Então, essa é a nossa função, é organizar e, nesse sentido, poder fazer um futebol com decência, né? Para que todos possam desenvolver o melhor dentro e fora das quatro linhas. Há um apoio, assim, dos gestores? Apoio geral, de toda a comunidade, gestor, municipal, enfim. Todas as pessoas participam apoiando. A Copa Norte só é grande porque as equipes, as pessoas, os empresários, comerciantes, de modo geral, sempre estão anunciando com a gente e isso nos fortalece para que a gente possa realmente desenvolver o melhor do futebol. Quantas equipes usa aí, Doutinho? São 16 equipes que faz isso. Era quantas? Ah, começamos com quatro equipes. Foi crescendo, hoje está em 16. Em 16. A gente começamos com quatro equipes. Isso aí, beleza. Obrigado, Noutinho. Tranquilo. Obrigado a você aí. Um abraço. Obrigado, Noutinho. Obrigado, Noutinho.